Olá, meus amores! Pró Maria, mais uma vez com vocês. Nossa aula de número 151 e agora a gente começa aí, né? A contagem pra quê? Pra mais uma aula festiva. E qual será a nossa próxima aula festiva? Obviamente agora a nossa aula de número 200, né? Mais 50 aulas, já que a gente tá contando aqui, né? De 50 em 50. Então, que vem aí a nossa aula de número 200. Tá passando bem rapidinho. Parece até que foi ontem, né? Que a gente tava aqui na nossa aula de número 1, que eu tava aqui se apresentando pra vocês e que vocês estavam aí iniciando, né? Mais um ano letivo. E quanta coisa aconteceu aí, né? Nas nossas vidas entre ensino híbrido, né? Ensino retomada aí, do ensino presencial. E quanta coisa se modificou aí, né? Desde o início da nossa, não, da pandemia e nosso isolamento e tanta coisa foi acontecendo. Mas, né? Vamos aqui começar, né? Nossa nova contagem, que vem aí, né? Mais 50 aulas e que a gente comemora aí, né? Com todo o glamour, a nossa aula de número 200, que demora só um tiquinho. Daqui uns dias aí, né? Ela já chega pra gente. Gente, vamos lá. Nossa aula de número 151, o homem na pré-história, certo? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Todo o material organizado aí? Aposto que sim. Aquela garrafinha de água da Pró, obviamente, já tá aqui, né? Isso. Todo o material da Pró também tá aqui organizado. Olha a Pró, que com postura. Olha a postura da Pró. Pois é, vamos começar, né? Mais um momento aí de conhecimento. Várias vezes aqui, durante as aulas da Pró, ela citou o homem na pré-história, né? Quando a gente tava falando sobre meios de locomoção, né? Quando a Pró falou, né? Sobre o continente africano aqui. Várias vezes a Pró falou. Inclusive, assim, olha o homem na caverna, o homem na pré-história, né? Então, o que de fato é esse homem aí, né? Da pré-história. Vou dizer, na nossa aula de hoje, a gente vai falar mais detalhadamente aí sobre ele. Vamos aprender ainda mais. Até porque os nossos momentos de conhecimento aqui, né? Olha, a gente aprende mais e mais. A Pró Maria aprende com vocês e vocês aprendem aí um pouco mais com a Pró Maria. Então, vamos começar? Vamos dar uma analisada aí nessa imagem, né? Quando a gente pensa em homem na pré-história, a gente já pensa nesse homem bem barbudo, cabeludo, né? E aí vem a descoberta do fogo, porque, olha, o homem, ele evoluiu e evoluiu muito até a gente chegar, né? O que a gente conhece aqui com todas as tecnologias de hoje. Mas antes, o homem não tinha aí o domínio do fogo, né? Isso não tinha descoberto aí, né? O fogo não tinha inventado ainda a roda. E como isso facilitou aí a locomoção e os meios de transporte. E quanta coisa que o homem foi descobrindo, né? Com o passar do tempo. Então, mais uma vez, a Pró está falando aqui sobre esse tempo, né? Vamos estudar aqui hoje sobre o nosso passado, né? E como esse passado aí reflete aí até os nossos dias atuais. Então, vamos lá. Bom, os seres humanos, gente, eles foram capazes de modificar o meio em que viviam para garantir a sua sobrevivência. E isso a gente já falou aqui várias vezes, né? Quantas vezes a Pró falou, olha, o homem ele modificou, e veio a agricultura, veio a pecuária, veio a construção de estradas e veio tantas e tantas coisas. Bom, além disso, aprenderam a domesticar alguns animais para que estes atendessem às suas necessidades. No que se refere tanto à alimentação, quanto ao deslocamento e ao transporte de pessoas em cargas. Pois é, o homem, ele começa aí, né? A essa evolução e ele percebe o seguinte, ah, não precisa ir todo dia ali caçar, não. Eu posso manter esses animais aqui por perto, em cativeiro, amarrado, preso. E quando eu precisar me alimentar, eu vou recorrer a esse animal que está aqui preso, ao invés de ter que sair, me arriscar aí para poder caçar. E aí eles fazem isso com os animais, aí eles percebem que eles podem plantar algumas coisas também, e aí eles também percebem que eles podem fazer uso desses animais para o quê? Para o transporte de pessoas. E aí eles descobrem, né, que eles não precisam caminhar para todos os lugares, e nem muito menos sair carregando aí peso, né? Então, os animais entram aí, essa domesticação, né? Essa, essa... Esse domesticar o animal, esse cultivo da planta, para facilitar a vida do homem, né? Bom, mas aí eu trouxe um videozinho aqui falando sobre a pré-história e esses aspectos aí da pré-história, tá bom? Então, vamos assistir. Coisa rápida. Hoje vamos compreender os principais aspectos da pré-história. A pré-história é uma área interdisciplinar que estuda temas relativos à passagem dos hominídeos ao homem, ou à civilização humana propriamente dita. Antes de continuar com o nosso video, deixe seu like, compartilhe em seus grupos, comentem como a história pode fazer com que a nossa sociedade atual tenha uma compreensão sobre a diversidade da humanidade. A diversidade religiosa, a diversidade cultural, que possamos ter uma humanidade mais compreensiva. A humanidade se desenvolveu de diversas formas, em diversos pontos do planeta, com pensamentos, linguagens, culturas, religiões diferentes. A partir de que nós entendemos isso, compreendemos como o outro é diferente. Então, deixe nos seus comentários a sua compreensão, a sua opinião sobre como a história pode ajudar a termos uma sociedade sem racismo, sem preconceito, com respeito à diversidade. Talvez a tarefa mais complexa das ciências humanas, principalmente para a história, arqueologia e antropologia, é definir onde começa o humano, isto é, como datar a origem da humanidade. Dentro dos estudos escolares de história, há um recurso para poder ponderar esse impasse, adequando o que podemos ser aprendido. Trata-se da divisão entre pré-história e história. A história, didaticamente falando, tem seu início com o aparecimento das primeiras civilizações, ou seja, com o surgimento das primeiras cidades, os primeiros sistemas políticos e sistemas de escrita. Já a pré-história corresponderia ao período anterior às primeiras civilizações, mas que apresenta elementos e aspectos que, de uma forma ou de outra prepararam o terreno para o advento desta. Nesse sentido, a pré-história é uma área do conhecimento partilhada entre várias disciplinas, que, cada uma, a seu modo, forma um mosaico de compreensão do passado pré-civilizacional do homem. Além da arqueologia e da antropologia, a biologia, especialmente a paleontologia, também se insere no conjunto dessas disciplinas. É dela que provém as nomenclaturas que classificam os hominídeos, isto é, os grupos de seres humanos e seres pré-históricos que se assemelham ao homem atual. Os gêneros de hominídeos variam em alguns segmentos principais e sua temporalidade também variou de 5 milhões de anos até aproximadamente 120 mil anos. De forma geral, esses grupos de hominídeos são classificados como caçadores e coletores, isto é, não possuem fixidez de território. Eram, basicamente, praticantes do nomadismo. A arqueologia e a história costumam, por meio de sistemas de datação, como o do carbono 14, dividir a ação desses hominídeos nas seguintes fases. O paleolítico, ou idade da pedra lascada, e o neolítico, ou idade da pedra polida. Essas divisões ocorrem também por meio do grau de domínio da tecnologia rústica. O uso de artefatos como pedra, madeira, pedaços de ossos e cerâmica é determinante para tal classificação. A última fase da pré-história seria a idade dos metais, que corresponde ao período em que o homem passou a ter um pleno domínio do fogo e começou a fazer a fusão de metais, obtendo o bronze, por exemplo. Esse período data de 6 a 5 mil anos atrás e coincide com o aparecimento das primeiras civilizações. Outro ponto a destacar, com relação à pré-história e aos documentos estudados por especialistas desta área, é a arte rupestre, que comporta os primeiros símbolos e resiste da ação do homem, possuindo, assim, um valor inestimável. Bem diferente, né? O estilo de vida desse homem na pré-história. E aí ele traz algumas informações que, na verdade, são bem novas e algumas até um pouco complexas para vocês. Mas, no entanto, o que eu queria que vocês observassem era justamente a fisionomia, esse estilo de vida tão diferente aí. E quando a gente para e para olhar, e pensa, meu Deus, esse passado aí, né? Tão distante, a gente para e pensa como o homem evoluiu, né? Quanta coisa aí aconteceu na vida do homem e que ele foi evoluindo. Então, esse homem que saía aí para caçar, que se assustou aí com a descoberta do fogo, e aí vem aí evoluindo, evoluindo e hoje, será que aquele homem conseguiria imaginar que a nossa vida hoje estaria aqui, né? E um aparelho eletrônico e quantas tecnologias hoje aí assustariam esse homem pré-histórico, né? E aí a ciência, né? Está sempre buscando mais e mais e mais informações, tá? Vamos lá. Seguindo aqui. Bom, a pré-história foi o período aí, gente, do surgimento e desenvolvimento dos primeiros humanos na Terra, como a gente viu aí no vídeo. Então, foi nesse período aí que surge, né? E tem esse desenvolvimento desses primeiros seres humanos, né? E para sobreviver às intempéries aí da natureza, chuva, sol, terremoto, vulcão, eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente. E aí, por isso que em alguns locais a gente vai encontrar o homem das cavernas, né? Porque essa ideia de construção, de casa, né? De abrigo, vem depois. Mas, como eles não tinham ainda essa noção de construção, o que eles faziam? Eles se abrigavam nessas cavernas. E aí, dentro dessas cavernas, eles desenhavam, né? Que são aquelas pinturas rupestres, como a Proja trouxe aqui para vocês, tá? Então, esses eventos da natureza fazem com que esse homem, ele comece a se adaptar. A princípio, ele começa aí, né? A se abrigar nas cavernas. E aí, ele percebe que ele pode construir abrigos. E aí, a partir disso, o homem começa a evoluir. Bom, esses grupos, esses primeiros grupos aí, né? De seres humanos, eles eram caçadores. Eles saíam para caçar. Pescadores e coletores. Como assim, pró? Coletores? Eles iam na natureza e coletavam aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, eles não ficavam lá parados. Ah, tá. Se aparecer aqui, tudo de boa. Não. Eles saíam, eles caçavam, eles pescavam, eles retiravam aí da natureza, por isso o nome coletores, o que eles precisavam, para quê? Para se alimentar. Então, eles tiravam da natureza aquilo que a natureza tinha ali disponível. Né? Bom, com o passar do tempo, né? A relação entre ser humano e natureza, ela mudou. Pois a humanidade, ela começou a dominar e a explorar a natureza. Então, a princípio, o homem e a natureza, eles tinham essa relação harmônica. Né? De ir lá, tirar só aquilo que ele precisava, né? Para a sobrevivência. Mas aí, as coisas, elas começam a mudar. E o homem, ele começa a explorar a natureza. Né? Ele começa aí a derrubar árvores, arrancar minérios, porque surge também, com o passar do tempo, o quê? O comércio, né? As moedas, como a gente já ouviu aqui nas aulas da PRO. Bom, a descoberta, né? E o controle do fogo, bem como o surgimento da agricultura, como a PRO falou, promoveram significativas mudanças na forma dos hominídeos, né? Que era o nome que era dado aí para esse homem pré-histórico. Eles se organizavam socialmente. Então, a agricultura, como a PRO já disse em aulas passadas, ela começa a ser desenvolvida porque o homem entende que ele não precisa sair todos os dias para coletar esse alimento. Se ele pode, né, cultivar ali próximo dele, que aí também surge o quê? O sedentarismo. Aí o homem para aí, né, de caminhar tanto. Lembra quando a PRO estava falando com vocês sobre meios de transportes? Pois é. Então, vamos lá. Opa, desculpa. A idade dos metais, né, que é quando vem aí a descoberta do ouro, do bronze, da prata, mostrou o nível de complexidade do homem primitivo a usar materiais como o ferro para a confecção de armas. Então, se descobre aí, perceba que o homem da pré-história, ele é formado por descobertas, ele está sempre descobrindo alguma coisa, ele descobre o fogo, ele tem aí, né, ele inventa a roda, ele descobre como essa roda pode facilitar a vida dele, ele descobre aí a agricultura, que ele pode cultivar isso próximo de casa, ele descobre aí a pecuária, que é quando ele mantém esse animal preso perto dele, ele não precisa sair, aí ele descobre o quê? Olha, os metais. E como esses metais, eles podem facilitar aí, né, a construção de alguns utensílios, principalmente da confecção de armas, que eles utilizavam o quê? Pedras, que eram o quê? Lapidadas, por isso que tem um período aí, ó, pedra polida, né, nesse período da pré-história, que a pedra, ela era polida para formar o quê? Ponta de lança e outras armas. Bom, as pessoas, naquele momento da história, não saberem plantar e cultivar, não sabiam cultivar e plantar os alimentos, eles dependiam da caça e da coleta de frutos da natureza, né, a Pró fala aqui da agricultura, de como essa agricultura surgiu, mas no princípio aí, eles não tinham ainda esse domínio, e aí eles eram chamados de quê? De coletores, porque eles saíam para fazer essa coleta aí, né, desses frutos e de outras coisas da natureza, porque era isso que também era utilizado o quê? Na alimentação. Bom, esse tipo de sociedade, como a Pró falou, ela é chamada de sociedade caçadora-coletora, porque ele sai para caçar e ele também sai para o co-i-e. Essa condição do homem pré-histórico, né, o obrigava a migrar para outros lugares, sair, né, ele acabava sendo forçado, aí a cenômage, ele tinha que sair, ah, acabou as frutas aqui desse lugar, tá bom, então a gente vai ter que sair daqui e procurar um local aí que tenha frutos, né, que tenha aí coisas que a gente possa tirar da natureza para, né, a alimentação. Então, assim, essa condição do homem pré-histórico obriga ele a sair de um local para outro, né, por quê? Porque acaba a comida, né, os animais caçados, os frutos coletados, eles começam aí a diminuir, porque se você tira, 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 a gente sabe e a Pró já trouxe aqui isso em outras aulas, a gente sabe que em algum momento isso acaba, né, isso acaba ou vai diminuindo e diminuindo até acabar. E esse modo de vida de você sair de um local e ir para outro é chamado de nomadismo, que é você, ó, se mudar com constância, né, então, tipo, hoje, né, o homem, ele não é nômade, ele está aqui, você tem a sua residência, a Pró Maria, por exemplo, tem a casa dela, entendeu? Então, o que é que é ser nômade? Ah, cansei daqui, vou me mudar e você não tem uma casa fixa, você tem o quê? Locais de moradia, então, hoje a natureza me fornece aqui tudo aquilo que eu preciso, acabou, eu me mudo para um outro lugar, e venho para outro, venho para outro, venho para outro, vou, 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 vou me mudando, não tem uma residência fixa, imagina só, né, sem residência física, como é que o Correio vai fazer isso aí? ao surgir no planeta Terra, há aproximadamente quatro milhões de anos, né, há muito tempo, há muito tempo atrás, o ser humano procurou se adaptar ao ambiente em que vivia, né, então, olha, o homem, ele vai se adaptando aí ao ambiente em que ele, em que ele vive, tá? Bom, ele começa a observar os animais e a natureza que o cercava, se tinha alguma necessidade, logo, procurava satisfazê-la, o homem pré-histórico percebeu que sozinho não poderia o quê? Sobreviver, então, ele observava os animais e a natureza que o cercava, né, e percebeu o quê? Olha, que o homem pré-histórico, ele não tinha, né, como sobreviver sozinho, então, até hoje, a gente não tem como sobreviver sozinho, e aí, ele começa a estabelecer o quê? Relações com as outras pessoas, tentarem se comunicar, né, e aí, começa a viver o quê? Em sociedade, né, e aí, ele começa, como a Bró falou, a se unir ao quê? A outros homens para caçar animais de pequeno e médio porte, porque, imagine só, hoje, né, eu vou sair aqui para caçar, eu sozinha, vou tentar ir dominar um animal, obviamente, que eu vou conseguir fazer isso com a maior facilidade, se tiver alguém para mim ajudar, então, o homem, ele começa a perceber isso, que se ele está em conjunto, se ele está aqui com mais de uma pessoa, ele vai fazer as coisas com maior facilidade, né, então, ele começa, né, a viver, a conviver, a viver e conviver com outras pessoas, e aí, essa convivência, ele começa o quê? A compartilhar experiências, né, e aí, é nisso aí que surgem os primeiros, né, ritos aí, religiosos, esse homem primitivo também, ele está o quê? Em constante busca por lugares melhores para sobreviver, e aí, né, essa questão do ser nômade, agora, ele não está preocupado só com ele, ele está preocupado com ele, e com as pessoas, né, que convivem aí com ele também, tá? Então, vamos lá, quando um animal, por exemplo, ele era batido, quando um animal, ele era morto, os grupos, né, não apenas consumiam a carne, mas utilizavam toda a carcaça, né, a pele, aos ossos, a pele, ela era retirada e servia de agasalho para os dias mais frios, então, o homem também, ele descobre que ele pode utilizar a pele aí do animal, né, que ele, depois de um determinado tratamento, para o quê? Para se aquecer, então perceba que o homem, para a história, que ele, como a Pró falou com vocês, ele vai descobrindo novidades e novidades e novidades, né, então, olha, não é só o fogo que aquece, né, eu também posso fazer o quê? Utilizar aí essa pele do animal, que eu acabei de abater, para alimentar o meu bando ali, né, para alimentar aquele grupo que está convivendo comigo, eu posso utilizar isso também como o quê, para me aquecer aí no frio, porque a gente sabe que quando o frio, ele é muito, muito rigoroso, ou seja, muito forte, pode levar aí à morte, pois é, e quando a gente pensa em frio, não é sempre o que a gente sente aqui no Nordeste, não, a gente sente aqui em Feira de Santana, é frio, aquele frio que cai neve, né, que congela aí as folhas das árvores, como a gente vê aí na maioria dos filmes, né, principalmente no período aí de Natal, que a gente consegue visualizar na TV, né, neve e tal, geralmente em filme, porque aqui no Brasil, a não ser no sul do país, tá, a gente não tem, a gente tem um frio, tem o frio aí do inverno, mas a gente não tem um frio tão rigoroso aí como de países, por exemplo, como na Europa, né, como lá nos Estados Unidos, que é a América do Norte. Bom, já os ossos, né, a gente sabe que a pele era utilizada para aquecer, mas os ossos, né, principalmente os maiores, eles eram lascados, né, partidos lá nas pedras, e tornavam-se objetos pontiagudos e serviam de armas, né, então perceba que, antes de se descobrir aí o metal, o homem, ele, o homem era histórico, ele utilizava pedra, depois ele descobriu que ele poderia fazer o quê? Ó, partir esses ossos, e aí, ó, indo polindo, afiando ali, e construir com esses ossos, armas. E já os ossos menores, eles serviam de colares, não é isso? Ó, como enfeite, como lembrança, né, que, olha, tive uma caça aqui, foi bem sucedida, fui, ó, nossa, arrazei, para lembrar, né, construir lembranças, porque, obviamente, nessa época, não tinha como fazer uma selfie, né, e se não tinha como tirar uma foto, eles guardavam essas lembranças, esses dentes aí, né, e também faziam o quê? Aquelas pinturas aí, nas cavernas, como a Pró já mostrou para vocês. Bom, no primeiro momento da pré-história, tudo era compartilhado com o grupo, né, então, começa aí a se viver em grupo, e tudo que ia acontecendo, ele era o quê? Compartilhado no grupo, certo? Bom, já a arte na pré-história, quando a Pró, inclusive, falou, aqui com vocês, as pinturas rupestres, né, a arte na pré-história é dominada pela arte rupestre, que é aquela arte lá, né, aquelas pinturas, né, nas cavernas, né, bom, os hominídeos, né, que eram esse homem aí das cavernas, tinham o hábito de fazer desenhos nas paredes das cavernas, representando animais selvagens que foram capturados, ou que desejavam capturar. Então, olha o surgimento aí da arte, né, é a primeira representação artística, né, o homem se autodesenhando, desenhando animais, retratando o seu dia a dia. Bom, no período da pré-história, tá, os objetos de cerâmica também eram locais para pinturas, então, eles também descobriram aí que eles poderiam fazer esses utensílios, esses objetos de cerâmica, para guardar alguma coisa, para produzir algum alimento, já que eles já tinham aí o domínio do fogo, né, e essas pinturas que eram feitas nessas vasilhas aí de cerâmica, de barro, representavam também o cotidiano dos primeiros agrupamentos humanos, né, estudiosos se basearam nessas produções artísticas para iniciar aí os estudos sobre a pré-história. Então, tudo que acontecia, né, esses hominídeos, esse homem da caverna, esse homem pré-histórico, ele retratava aí nos utensílios, né, nos vasos de barro, e também nas cavernas. Mas, por que que eles utilizavam isso? Eles ainda não tinham descoberto o quê? O papel, gente, né, então, era onde eles só podiam fazer o quê? O desenho, então, decoravam, fazendo o quê? Olha, esse retrato aí do que tinha acontecido no dia a dia, né, bom, desde o período da pré-história, que os primeiros grupos humanos, eles dividiam o seu trabalho, então, desde aí os princípios da humanidade, que tem essa divisão do trabalho. aos homens, cabia a função de caçar animais e pescar peixes, enquanto as mulheres, além de cuidar dos filhos recém-nascidos, faziam o quê? A coleta dos frutos. Então, existia essa divisão do trabalho, assim como hoje, né, na maioria das famílias, existe também o quê? A divisão do trabalho, né, mas a gente precisa pensar nessa divisão do trabalho de uma forma justa, né, porque não vai existir uma tarefa, ah, só homem faz isso, só mulher faz isso, hoje em dia não cabe mais a gente pensar, né, que existem tarefas, aí há exclusivo, profissão, alguma coisa que seja exclusiva para homem, alguma coisa que seja exclusiva para mulher. Hoje, todo mundo pode fazer tudo, tá, isso aí depende muito do esforço de cada um, mas todo mundo pode fazer tudo, o homem pode estar aí na cozinha, porque ele fala, olha, cuidar dos filhos, um homem pode cuidar de um filho, enquanto a esposa dele sai para trabalhar, né, enquanto uma outra pessoa sai para trabalhar, não existe uma tarefa que seja característica do homem ou da mulher, não estamos mais na pré-história, né, o homem evoluiu, graças a meu bom Deus, e evoluiu bastante, mas vamos continuar aqui com a nossa aula. Encerramos mais uma aula, pois é, lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, tá, usem álcool em gel, usem máscara, um beijo enorme de Pró Maria, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o homem da pré-história, dá um Google, vai lá no Google, pesquisa, tá, a Pró ainda não se lê direitinho, pede para o seu responsável, a pessoa mais velha, né, fazer a leitura para você, assiste vídeo lá no YouTube, porque o importante é conhecer, conhecer ainda mais, né, pesquisar, se informar, porque conhecimento, como a Pró Maria fala com vocês, nunca é de menos, é sempre bom ter o quê? Esse conhecimento, um beijo enorme, e até a nossa próxima aula, vamos lá, beijo, e até a nossa próxima aula,